O Bitcoin sofreu uma grande queda nos últimos meses e agora ele começou a apresentar uma recuperação nos últimos dias e existem alguns analistas falando, agora sim é a hora da gente comprar porque ele vai recuperar totalmente. É a hora da reversão, é a hora da vingança pessoal, é será mesmo? Vamos tentar entender o que está acontecendo para esse momento. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro do mercado das criptomoedas. Caso você goste desse tema, caso você queira ficar sabendo a respeito das oportunidades para ganhar dinheiro. E se você gosta mesmo disso tudo, deixa um like nesse vídeo, até porque você diz para o algoritmo, Olha, eu gosto desse tema e aparentemente o Marcola aí está fazendo um bom trabalho, poxa, né? E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E inclusive vai ser a corretora que a gente vai usar para fazer a análise aqui. Então bora lá, vamos já direto para a análise meus amigos. Então olha só, a gente está aqui no par BTC ou SDT, tá? Se ele já tiver o seu cadastro na Binance, é só clicar aqui em Trade. Spot ele já vem direto aqui para essa parte, clica em Trade, viu? E nessa setinha aqui para ele dar zoom. Eu vim aqui na ferramenta linha horizontal, vamos até deixar aqui em português, português tupiniquim. Tem aqui a opção, português tupiniquim. E a gente seleciona aqui no cantinho a ferramenta de linha horizontal, ó. Traça ela aqui nos 69 mil onde foi o topo histórico. E o Bitcoin ele faz um fundo aqui nessa região. Aos 17,383. Certo, meu amigão? Daí o que acontece? Você fala assim, poxa, desse fundo até aqui... Ó, você pega a reguinha... Vamos até ajustar aqui, né? Vamos pôr na risca. Opa. Vamos até ajustar aqui, ó. Desse fundo até esse topo aqui... O Bitcoin fez o que? Ó. 38%. Daí você vê lá, negado, colocando notícia. Bitcoin recupera 40% nos últimos dias. Daí você pega e faz as contas. Não, peraí. Bitcoin recupera 40% nos últimos dias. Tá. Então, se ele recuperou 40%, e ele caiu quanto? Vamos pegar em cima da linha também aqui pra gente fazer a conta certinho, ó. Vamos pôr bem em cima da linha aqui, ó. Ele caiu 74,53, acho que foi... É... 74... Não, foi menos. Eu devo ter pego um pouquinho mais pra cima, mas enfim. Ó, ele chegou a cair 74,53 e recuperou 40%, então só falta recuperar mais 30%. Mas não, não é assim que funciona a conta. Ele subiu 40% diante do preço que tava agora. Se você for ver pela lógica, não é... Você não pega os 30%, você não pega os 40% e subtrai desse 74 aqui. Não é assim que funciona. Eu não... Você pode fazer o seguinte. Você pega essa régua pra ficar mais simples a conta. Você puxa daqui de cima do topo. E vem até esse topo. Então, na verdade, na verdade, ó. A gente pega daqui até aqui. Tava em... 74... E 50. Foi pra 64,50. Então, na verdade, o Bitcoin recuperou 10% só. Tá vendo? Então... Tem muita notícia aí, sensacionalista, que quer o seu clique, que quer que você aperte o botãozinho lá e fala assim... Olha, o Bitcoin bateu aí. 40%. Olha só. E realmente... Se você mete essa... Dá pra você falar assim... Ah, Bitcoin aí... Recupera... Não recuperou 40%. Não. Não recuperou 40% coisa nenhuma. Tá? Ó. Vamos dar uma olhada no Ethereum aqui. Porque o Ethereum tá indo bem. O Ethereum teve uma recuperação tanto mais expressiva. Ó. Eterio. Vamos pegar aqui. Vamos fazer o topo certinho, vai. Ó. Topo do Ethereum. 4.877. Fundo dessa queda. Ó. Você vê que o movimento foi exatamente o mesmo. O fundo foi aqui em... 869. Vamos só ativar a escala logarítmica aqui, que eu esqueci de ativar. Pronto. Pra quem não sabe, escala logarítmica, meus amigos, é aqui. Ó. Então você... Pega a régua. Ah. Aqui eu tava clicando no meu monitor. De gravação. Você pega a régua, ó. A queda foi aqui. 81%. Foi uma queda mais expressiva. E... Ele recuperou quanto? Ele veio pra cá. 66%. Então ele recuperou quanto? 14%, mais ou menos. Tá bom? Então essa foi a recuperação. Agora, quanto que o manézão da notícia vai colocar pra você? Ele vai colocar pra você, ó. 88%. Tá vendo? Tá vendo como que... É interessante você saber fazer a sua análise e não ficar vendo aí o que o pessoal fala? Mas vamos entender? Ó, deixa eu te explicar. É... Vamos ter aí... Ó, presta muita atenção que isso daqui é mais importante do que tudo que a gente já viu nesse vídeo até agora, tá? Essa daqui é a parte mais importante pra você entender o que tá acontecendo na relação Bitcoin e Ethereum e o mercado cripto até agora. Agora, presta atenção. O Bitcoin é o epicentro do mercado das criptomoedas. O Bitcoin cai, mercado cripto cai. As altcoins caem. O que é altcoin? Altcoin é tudo aquilo que não é Bitcoin, tá? Com exceção daquilo que não é criptomoeda, tá? O que não é criptomoeda? É aquilo que não é descentralizado e não é ativo criptográfico. Existem dois parâmetros pra um ativo ser criptomoeda. Ser descentralizado e ser um ativo criptográfico. Quer um exemplo? XRP. XRP é um ativo criptográfico, mas não é descentralizado. É gerido por uma empresa. Então, embora ele esteja no bolo, ele não é descentralizado. Existem as stablecoins, como por exemplo, o BUSD, o SDT, o SDC. São moedas feitas pra serem estáveis. Também são geridas por empresas. Bom, existem aí vários exemplos, tá? Mas então, todas as criptomoedas que não são o Bitcoin, são as altcoins. Então, o Bitcoin, ele é quem definiu o padrão de mercado. Ele não foi necessariamente a primeira criptomoeda, mas ele foi a moeda que definiu o padrão de mercado. Isso é muito importante. Então, o Bitcoin cai, o mercado todo cai junto com ele. Mas quando o Bitcoin sobe, o mercado todo sobe junto com ele. Só que digamos que o Bitcoin tem todas as criptomoedas conectadas a ele, não por uma corda, mas por um elástico. Por que isso? Por que? Quando o Bitcoin cai, as moedas caem estilingadas. Vup! Cai mais do que ele. É o caso aqui do Ethereum. Ethereum, inclusive, não vou dizer que ele é independente em relação ao Bitcoin. Mas ele, digamos que é um elástico que não é tão alavancado assim em relação ao Bitcoin. Mas assim, a gente viu casos aí de umas arrancadas fortes, que não foi o caso do Ethereum, tá? Então, tem moeda aí que Bitcoin sobe 10%, a moeda sobe 200%. Bitcoin cai 10%, a moeda cai 99%, entendeu? Então, como que funciona? Bitcoin cai um pouco, as moedas caem muito. Bitcoin sobe um pouco, as moedas sobem muito. Então, você quer ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro no mercado das criptomoedas? O dinheiro em si, o muito dinheiro, as grandes oportunidades, não estão mais no Bitcoin. Estão nas altcoins. Só que o grande problema é que as altcoins, quanto mais distantes e quanto mais estilingadas, mais risco elas carregam. Então, corre o risco de você entrar nessas moedas doidas aí, bem distantes do Bitcoin, e ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo também perder muito dinheiro. Aí é que entra aquele fator do perfil de investidor, que você vê muito da galera falando no mercado tradicional. No mercado cripto, a galera não comenta muito. Mas é o quê? É o investidor com perfil arrojado, investidor perfil moderado e investidor perfil conservador. Claro, e ainda talvez existam perfis moderados entre esses, né? Porque, vamos ser sinceros, todo mundo tá pronto pra ganhar dinheiro. Ah, mas eu tenho um perfil arrojado, Marcos. Se for pra ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, eu tô pronto. Mas e se for pra perder muito dinheiro, você tá pronto? Cara, ó, presta atenção nesse papo aqui. A questão é correr risco. E se seu capital esvaziar 90%, você tá pronto pra isso? É o que as altcoins representam. É o que o Bitcoin talvez venha a representar. Então, o mercado das criptomoedas é isso. O mercado das criptomoedas é justamente a representatividade do alto risco. Então, trabalhar com criptos é justamente você trabalhar dia a dia com um mercado de alta volatilidade. O mundo inteiro, nesse momento, está passando por um período de crise que traz uma volatilidade de mercado. E um mercado que, por si só, já tinha uma alta volatilidade, que é o mercado das criptos. É um mercado que, então, vai trazer volatilidades maiores ainda quando cair, vai cair muito. Quando subir, vai subir muito. Tá certo? Então, novamente, convido a se inscrever, ativar o sino e deixar aquele like maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até mais.